Música Sabe que a partida de três vai ser uma partida muito difícil, mas o grupo tem a total condição de chegar lá e fazer uma boa partida e se Deus quiser trazer os três pontos. Música Ficou triste na verdade, né, por não vir com a vitória, mas triste ainda de vir com a derrota, podendo tirar um empate, isso é ruim, mas agora a gente não pode olhar para trás, a gente tem que olhar para frente e chegar lá e em Ponta Grossa, se Deus quiser, voltar com a vitória. Música É bastante importante, né, até pelo descanso, que é muita sequência de jogos, é desgaste físico, é, eu acho assim que foi bom de lapidar algumas coisas que a gente estava falhando ali, e eu acho que agora a gente vai voltar bem mais forte do que, é, acabou o jogo do Vila Nova. Música Não, acho que eles têm o valor deles e a gente tem o nosso, né, a gente não tem que temer não, a gente tem que ir lá, jogar de igual para igual, impor o que a gente trabalhou e ir atrás dos três pontos, que é o mais importante. Música Música